o primeiro eu vou precisar eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, eu vou mostrar para vocês que está aqui, eu aproveito que já acessa não, não precisa não, mas eu vou mostrar para vocês, se vocês vieram aqui no vídeo no vídeo aqui no vídeo e vocês vieram aqui na parte de baixo vocês vieram aqui na parte de baixo, está aqui você tem na parte de baixo os cortes do livro que a gente vai discutir durante a live já estão todos disponíveis de lado, você também pode fazer os seus próprios cortes, é só colocar o nome e a autoria do livro lá no Google Reads, que são sites de livros, você pode criar discussões, você pode fazer perguntas que eu vou responder depois, você pode criar discussões, tudo no mesmo site Good Books, e também as coleções, está na Amazon e está na Google Book, na Google Book, na Amazon você consegue a versão impressa e a versão em Kindle, que é o Kindle que a gente compra, eu até tenho o meu Kindle aqui e na Amazon você consegue e na Google Book, você consegue o e-book também, que é bem mais fácil eu ouvi falar, algumas pessoas falam que é mais fácil comprar no Google Book, que é só você usar a sua conta de e-mail e temos a outra opção que é o audiolivro, eu uso muito audiolivro, que é quando você pode fazer o que você quiser, se você estiver almoçando se você estiver lavando roupa, eu gosto muito de fazer caminhada e ouvindo audiolivros e já está disponível, eu estou fazendo algumas edições, melhorando o que é internet oficial, então é bem fácil fazer mas você já consegue acessar então essas são as opções então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o audiolivro aqui estão as coleções aqui está a coleção no Google Play que ele fica disponibilizado no seu aparelhinho e fica muito bom aqui está o último volume que é religião que eu saí no primeiro eu foco no bolsonarismo que é esse aqui e no segundo eu foco em religião está vendo, for free, se eu consigo baixar ele de graça somente por curiosidade eu tenho outro também sobre desinformação e tenho outro sobre internet oficial todos esses dois aqui na verdade todos esses livros aqui eles todos abordam o bolsonarismo sobre angulações diferentes aqui o primeiro é o bolsonarismo sobre a angulação da lógica foi o que me inspirou foi o primeiro de todos depois tem o bolsonarismo do ponto de vista de fake news desinformação que a desinformação é uma das partes mais primordial do bolsonarismo eu sei que as pessoas não gostam que falam isso mas o bolsonarismo ele se alimenta de desinformação ah, mas o PT mentiu também mas é verdade mas não houve nunca na história do Brasil uma coisa tão sistêmica eu tenho sempre que conferir tenho sempre que conferir aqui porque eu estou sozinho e vocês podem talvez me ajudar dizendo aí se o som está chegando mas deixa eu ver se está certinho se vocês colocaram se vocês colocarem na caixinha então eu sei que muitas vezes as pessoas muitas vezes as pessoas se acham no direito de se ofender e falam ah sim, mas você não pode falar teve até um caso recente de uma professora que aparentemente foi suspensa porque ela deu uma aula de fake news e não tem como falar de fake news a gente vai falar muito sobre isso nessa live não tem como falar de fake news sem falar de bolsonarismo que é um movimento político não tem como se falar de bolsonarismo sem falar de religião então eu tive esse evento deveria ter sido presencial em Antônio Pedro onde eu moro o evento foi recusado no centro cultural e eu fico triste por causa disso porque o tempo foi considerado sensível mas eu me pergunto como pode ser sensível religião e política atualmente nós temos no congresso um grupo de pessoas que geralmente se denomina o Banco que é bancada evangélica que eu não vou entrar aqui em discussão em mérito que é um cristão aí as pessoas falam ah mas eles não são cristãos mas não acho que seja tão simples definir um cristão não vou entrar em mérito aí se define cristãos que é conservadores e muito mais então você pode falar que a bancada evangélica eu já estou falando que a bancada evangélica não sou evangélico de verdade mas isso não entra em mérito mas eles são eleitos eu duvido que seja ateu votando em evangélico mas é ateu mas ateu não está votando em evangélico as pesquisas mostram que ateu geralmente ateu não vota em Bolsonaro assim teve um cenário específico que eles votaram em Bolsonaro mas em geral ateu não vota em Bolsonaro então falar que jogar culpa nos ateu não é então gostando de admitir bolsonarismo ele é religião fortemente apoiado pelos evangélicos e isso é só você acompanhar as discussões políticas acompanhar a TV Senado acompanhar aquelas emendas que eles fazem sempre tem o pastor Malafaia por exemplo que está sempre apoiando tem o Edu Macedo e tem inúmeras lives inúmeras webinários então toda aquela pessoa que fica nervosa que fica irritada é porque é pessoa desinformada é pessoa que não quer ver a realidade quando você mostra para a pessoa a realidade a pessoa fica nervosa tem uma pesquisa que mostrou que em geral pessoas com baixa inteligência emocional que são essas pessoas irritadinhas se alinham com a direita ou extrema direita ou seja elas tendem a ser religiosas tendem a ser extremistas isso é baseado em pesquisa e não foi feita no Brasil essa pesquisa foi feita na Alemanha então eu sei que as pessoas não gostam as pessoas ficam nervosas mas enquanto a gente não enquanto a gente não encarar de frente o fato e qual é o fato o fato é que existe no Brasil uma extrema direita essa extrema direita se apoia em fake news notícias falsas essas notícias falsas são de cunho religiosos são religiosos pastores aí não vou entrar em mérito quem é cristão quem é válido quem não é mas são pastores são grupos evangélicos que estão espalhando essas coisas mas você vai em tolerância religiosa mas nós não vamos conseguir fazer um país a gente continuar colocando a sujeira debaixo do tapete a gente evitar de encarar os nossos problemas a gente olhar para as nossas feridas o Brasil é um país laico por ser um país laico eu ouço muito pastores nessas discussões online deputados que se dizem pastores deputados que se dizem evangelhos dizer que nós estamos 90% da população que é os cristãos aí nós podemos criar leis que nós queremos não funciona bem assim o Brasil é uma democracia não é uma teocracia apesar de que a maioria numa democracia eles sempre ganham ou seja a maioria tem o direito de fazer as leis fazer as fazer os as políticas públicas existem regras para isso nós temos uma constituição e a nossa constituição brasileira não é a bíblia a bíblia não é constituição de país nenhum menos ainda do Brasil então quando um religioso ele ultrapassa a linha que é o caso por exemplo do e tem inúmeros casos por exemplo de tem o caso de um deputado pastor que pelo menos se definia o evangelho que iria criar uma lei que ia prender pessoas por seis anos por criticar a bíblia ou alterar a bíblia mas aí muitos falaram que é inconstitucional você não pode prender pessoas por motivos religiosos mesmo que eu faça crítica à sua religião eu tenho dois livros sobre isso eu já fui atacado eu já lancei vários livros criticando cientistas criticando mas o mais difícil de lançar foi o bolsonarismo e agora esse livro sobre religião porque é incrível a agressividade de pessoas que se declaram cristãos a pessoa se declara cristão e tem uma intolerância uma agressividade que não quer assim eu fico impressionado porque por trás da religião tem todo o discurso paz e amor mas na prática a religião ela é bem complexa então esse é o primeiro que fala sobre o bolsonarismo esse fala sobre o violência artificial que é um pouco mais focado no artificial esse fala sobre desinformação todos eles estão correlacionados então se você for ler se você quiser ah eu quero ler começa por esse depois pula para esse que é religião ou vai direto para a religião não deixa de ler esses dois que falam sobre desinformação eu só gosto de dizer para vocês que eu estou o tempo inteiro aqui olhando